A humanidade realizou, até hoje, incontestáveis avanços. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais atingiram, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. É o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Mas isso não lhes era possível nem com as crenças, nem com as instituições superadas. Restos de outra era, boas para uma certa época, suficientes para um estado transitório. Mas que, tendo dado o que comportavam, são hoje um ponto de estagnação. Não é necessário somente o desenvolvimento da inteligência aos homens, mas a elevação do sentimento. E, por isso, destruir tudo o que poderia superecitar neles o egoísmo e o orgulho. Tal é o período em que vamos entrar a partir de agora e que marcará uma das fases principais da humanidade. Este estágio que se elabora neste momento é o complemento necessário do estado precedente. Como a idade viril é o complemento da juventude. Ela poderia, portanto, ser prevista e predita antes. E é por isso que se diz que época marcada por Deus chegou.